Alegria 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 Deste dia Vem 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 Alegria Deste dia Enche-nos O coração Inimigos E perigos Já vendeu O capitão Oh, cantemos Pois com alegria Neste grande Mãe festivo Dia Vem 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 Alegria Deste dia Tem os crentes Em Jesus Reunidos Os Benditos Fazem Tudo Em Sua Vem Oh, cantemos Mais Alegria Deste Grande Mãe festivo Dia Vem 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 Deus Glorioso Deus Bondoso Abençoa Vos Aqui Esta igreja Sempre Seja Consagrada Só a Ti Nós Cantemos Pai Com alegria Este grande Mãe festivo Dia Vem 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 Cantemos Pois Com alegria Que Deste Vem 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 Aleluia Aleluia Legenda Adriana Zanotto